Música 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 Ou aonde você for, também você for da sua cornação Com o amor, Cruzeiro é querido no Brasil Vamos, vamos Cruzeiro! Gente, estamos juntos, deixado com o Cruzeiro! Vamos, Cruzeiro! Estamos juntos! Debre a guerra! Quem e? Não, 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 não! Todos somos juntos na cabeça Para o Cruzeiro e intereça O mundo inteiro, queremos na vexinha negra Queremos campeões e oficina Nós somos o Cruzeiro! Somos Cruzeiro! Vamos, somos o Cruzeiro! Nós somos loucos, nós somos loucos, nós somos loucos, somos cruzeiros. Nós somos loucos, nós somos loucos, nós somos loucos. Nós somos loucos, nós somos loucos.